Bom dia, terça-feira 22 de agosto e a gente inicia mais um TV Mar News, sempre com as principais informações do dia que para o finalzinho da tua manhã, quando a gente fala informação, a gente lembra sempre da Gazeta de Alagoas, vamos acessar então esse site, esse jornal que já é tão tradicional aqui no nosso estado, a gente confere aqui os principais destaques, olha, o país tem 15 mil vagas em 168 concursos com salários de até 32 mil reais. O governo de Alagoas envia à Assembleia Legislativa projeto que reajusta em 5,79% salário de servidores. Paulo assina parcerias no lançamento do Cidades 2030, novo lote da Receita pagará 61,6 milhões a 43,7 mil pessoas aqui em Alagoas. Igreja dos Martírios é reinaugurada após reforma com recursos garantidos por Collor. A gente tem aqui, olha, com projeto torçada em quase 6 milhões, maior parte dos recursos assegurada através de emenda de Collor no Senado, a histórica Igreja Senhor do Bom Fim dos Martírios foi entregue oficialmente aos fiéis ontem em clima de emoção totalmente restaurada. Que bacana, né gente? Conta bastante da nossa história, inclusive essa igreja, viu? Olha, festa da literatura décima bienal de Alagoas alcança mais de 6 milhões em vendas e 360 mil visitantes. Médicos da Santa Casa eletrocutam tumor no pâncreas. Mais destaque também, preço da cesta básica varia até 116% em Maceió. A ponta Procon é só você acessar aqui, gente, e você vai ver como é que anda essa variação da cesta básica, né? Uma forma aí, mais uma ferramenta, essa pesquisa que é realizada para o Procon, para que você possa pesquisar também e economizar, tá bom? Olha, Lula discute na África do Sul, aplicação, aplicação, perdão, de bloco do BRICS e SAMU simula incidente com múltiplas vítimas no Pontal. Pedidos de medidas protetivas crescem 60% no semestre e CSA dá adeus ao G4 e a gente vai ter todos os destaques também do esporte ainda hoje na nossa programação aqui no TV Mar News com a participação de Vida Maraújo, tá bom? Agora a gente inicia, gente, o nosso programa aqui, né? O nosso jornal trazendo informação, uma notícia que é no mínimo bizarra. Olha só, após ser morta por engano na cidade de Penedo no último dia 15, a manicure Caroline Corrêa dos Santos teve os cabelos cortados por uma mulher durante o velório. Imagina! A suspeita fingiu ser irmã de Caroline e cortou os cabelos da manicure para fazer um mega hair. O delegado Romulo Andrade gravou um vídeo pra gente explicando um pouco desse caso, né? Que com certeza deixa a gente ainda mais consternado com essa situação. Vamos acompanhar agora. Agora há pouco, determinei a instauração de inquérito policial para apurar o suposto vilipêndio ao cadáver da jovem Caroline, a manicure de Penedo, que foi assassinada por engano na semana passada. Recebemos a informação este final de semana que uma mulher se apresentou na funerária como sendo irmã da Caroline e também como técnica de enfermagem. Ela solicitou o acesso ao corpo para realizar os preparativos finais para o enterro. Foi dado acesso a essa mulher, ela então foi até o local e cortou o cabelo do cadáver da Caroline e em seguida ela foi embora sem ser vista. Assim que os familiares chegaram à funerária, encontrou o cadáver já com o cabelo cortado e não encontraram mais essa mulher, que supostamente seria a irmã da Caroline. Então, já no enterro, essa mulher se apresenta com a coroa de flores e com o cabelo da Caroline, né? Para a família. Então, há algumas versões conflitantes aí. Temos duas versões. Uma dá conta de que ela teria entregado esse cabelo à mãe como lembrança e a outra versão de que ela teria pedido o cabelo, se ninguém quisesse aquele cabelo, que ela queria fazer um mega ré para ela. Então, essa mulher já foi identificada, as pessoas foram intimadas para prestar depoimento essa semana. Então, nós vamos instaurar esse inquérito policial e ouvir todas as pessoas envolvidas e ao final vamos fazer essa conclusão se houve o vilipêndio ao cadáver da jovem Caroline ou não. Gente, que situação bizarra, né? Coisa estranha. Enfim, olha, a mulher que cortou o cabelo do cadáver de Caroline Corrêa dos Santos deve prestar depoimento nesta terça-feira. Ela terá que explicar à polícia civil os motivos de ter fingido ser irmã da manicure e ter roubado o cabelo dela dentro ainda de uma funerária. E olha, a gente traz para vocês mais informações também, né? Do interior do estado, mais uma morte por suspeita de meningite foi registrada aqui em Alagoas. Dessa vez em Arapiraca, uma criança de apenas quatro anos, após dar entrada em uma unidade de pronto atendimento no último domingo com febre, vômito, diarreia e dor abdominal. Direto da cidade, a gente tem então mais informações a respeito desse caso com o repórter Rogério Nascimento. A Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca confirmou na última segunda-feira a morte de uma criança de quatro anos e deu entrada aqui na UPA Noel Macedo com suspeita de meningite. De acordo com o comunicado, o caso está sendo tratado como suspeita da doença de meningite e todas as medidas cabíveis em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e apoio da Secretaria Municipal de Educação estão sendo tomadas. A criança deu entrada na unidade hospitalar com febre, vômito, diarreia e dor abdominal, evoluindo com crise convulsiva e veio a óbito há cerca de quatro horas após a entrada aqui na UPA. Ainda de acordo com o comunicado da Secretaria de Saúde aqui de Arapiraca, esse comunicado diz o seguinte. A Secretaria de Saúde de Arapiraca comunica o óbito de uma criança de quatro anos de idade sendo considerado um caso suspeito de doença de meningite. Ainda de acordo com as informações da própria Secretaria, tendo conhecimento de que se trata de um caso suspeito, o órgão reforça que já tomou todas as medidas cabíveis em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, com apoio da Secretaria Municipal também de Educação. Esse caso vem chamando bastante atenção porque é o segundo já registrado aqui no estado de Alagoas. E essa criança de quatro anos faleceu logo após a entrada aqui na UPA, em Arapiraca. Com imagens de Manuel Elias, Rogério Nascimento. Preocupante, né, gente? Olha, só aqui a título de informação para vocês, né? Na última sexta-feira, aqui no estúdio, Viderna Araújo recebeu o médico infectologista Fernando Maia, que tirou para a gente todas as dúvidas a respeito da doença, os tipos de meningite, a importância da vacinação também e as formas que a gente pode encontrar de prevenir, né, de evitar essa doença. Se você quiser acompanhar a entrevista completa, é só entrar no nosso canal do YouTube e ver então lá no dia da última sexta-feira. A gente continua falando sobre a questão do interior no estado, olha, um crime denunciado por uma mulher em Palmeira dos Índios chocou a população alagoana. Em vídeo, ela relatou que na tarde de ontem, a tia, já idosa, foi estuprada e espancada por dois homens. A filha da mulher, um bebê de apenas sete meses, também não escapou das agressões. Um dos suspeitos foi preso pela polícia militar e reconhecido, inclusive, pela tia da mulher. Vamos acompanhar agora o vídeo. Meu Deus, eu nunca que eu queria estar vindo aqui falar sobre isso, mas acabou de acontecer um acidente que simplesmente minha filha estava com a minha tia, uma pessoa que já teve câncer, que nunca fez mal a ninguém. E ela se encontrava ali na região da Fazenda Canto, que ela residia ali. E simplesmente dois caras chegaram e espancaram a minha tia e a minha filha. Eles vinham e alentaram a minha tia. E aí, meu Deus, eu não sei o que eu faço. O moto-taxi que levou alguém pra lá, pra Fazenda Canto. O moto-taxi que souber de alguma informação, se levou alguém pra lá, eu peço que vocês compartilhem. A gente deixa aqui e finge isso. Eu não quero. Situação, né, gente? Olha só. O PROCON aqui de Maceió realizou uma pesquisa sobre os itens da cesta básica. E traz pra gente, então, os detalhes e como é que anda a variação do valor desses itens. O repórter Rogério Costa traz pra gente mais informações. Na Gazeta Web, o assunto agora é cesta básica. O PROCON Maceió realizou um trabalho importante de pesquisa que passou por vários pontos de revenda de alimentos, supermercados, atacadistas, aqui em Maceió. E a pesquisa está disponível no site do PROCON Maceió, que você pode acessar colocando na internet, PROCON Maceió. Você vai poder ter acesso a toda essa pesquisa. Foram vários estabelecimentos, seis, na realidade, que foram visitados pelas equipes de fiscalização do PROCON Maceió aqui na capital. Treze produtos foram checados em termos de preço. E houve uma variação desses itens da cesta básica de 116%, mais de 100%. Onde, em alguns locais, os itens somados chegaram a R$ 61,99 a feira, com a compra e a aquisição da cesta básica. Em outros locais, os valores ultrapassaram os R$ 134,00, chegando a R$ 134,17. Realmente é uma variação muito grande, mais de 100% no preço dos alimentos, dos itens básicos da alimentação. E o PROCON, na realidade, realiza a pesquisa para ajudar você, consumidor, a encontrar os melhores preços dos melhores locais, com a qualidade que você, todos nós, merecemos. Então, são itens básicos. Óleo de soja, sal, arroz, feijão, massa de cuscuz. Tudo isso compõe carne, faz parte café da cesta básica. Ela pode variar muito. Algumas pessoas entendem que há a possibilidade da inclusão de outros itens, mas basicamente é básico, né? É isso. É isso que a gente consome todos os dias. E olha só, gente, o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores ativos e inativos já se encontra na Assembleia Legislativa. Rogério Costa volta aqui à nossa programação, trazendo mais detalhes sobre isso. Nós estamos aqui à porta da Assembleia Legislativa, que já recebeu o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores públicos estaduais. O governador do estado, Paulo Dantas, encaminhou aqui para a Assembleia Legislativa. Estadual, o projeto que dispõe sobre o reajuste de 5,79% dos salários dos servidores, sendo fruto de uma intensa negociação entre o governo e o movimento unificado dos servidores públicos. Inicialmente, o projeto prevê o pagamento de 3% do reajuste de 5,79% agora em setembro e os restantes 2,79% em janeiro. Portanto, está assim formatado o projeto, que deve percorrer as comissões aqui da Assembleia em prazo relativamente rápido, já que deverá ser aplicado na funda de pagamento já a partir de setembro. E aí, votado imediatamente, aprovado sem maiores dificuldades pelo governo aqui na Assembleia Legislativa Estadual. Existe um estudo por parte do governo de pagar esse reajuste de 5,79% em uma parcela agora em setembro. Isso chegou a ser ventilado em reuniões com os servidores na semana passada, como admitiu o secretário de Planejamento e Gestão do governo. No entanto, originalmente, o projeto foi concebido para pagamento em duas parcelas, mas discussões futuras podem levar o pagamento em uma parcela só. Isso vai depender, naturalmente, né? Os critérios que o governo adota para não atingir, não ferir a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial da lei que compromete um determinado percentual para o pagamento, custeio da folha, entre outras despesas que o Estado possui. E a gente vai acompanhando, viu, gente? Trazendo para vocês toda a atualização a respeito dessa situação, tá bom? Olha, os católicos se emocionaram ontem com a entrega oficial da Igreja Senhor Bom Jesus dos Martírios. O patrimônio da Igreja Católica em Alagoas, ela também integra o patrimônio nacional e foi totalmente restaurada após o empenho do ex-senador Fernando Collor, que garantiu cerca de 5 milhões em emendas parlamentares. O Gério Costa foi conferir como a Igreja ficou após essa reforma e a gente acompanha agora. Nós estamos diante da Igreja de Bom Jesus dos Martírios. Realmente, belíssima igreja, belíssimo conjunto arquitetônico, formado todo em sua fachada de azulejos. A obra terminou, finalmente, e graças ao empenho do senador, então senador Fernando Collor de Mello, junto com sua prima, Ada Mello, que lamentavelmente faleceu esse ano, A conclusão aí está. Somente, através do então senador Fernando Collor, foram 5 milhões de reais em emendas parlamentares voltadas exclusivamente para a realização e conclusão da obra. Essa igreja, ela data do século XIX e é a que possui o maior número de azulejos do Brasil. São 42 mil peças. Louve-se também o empenho do deputado Silvio Camelo, que em todos os instantes esteve presente, apoiando o projeto, inclusive ajudando a confeccioná-lo. Realmente é um marco da arquitetura urbana de Maceió. Em meio a toda, o Palácio dos Martírios, em meio à Fundação Municipal de Ação Cultural, nós temos um templo religioso voltado ao catolicismo, extremamente bonito, suntuoso, rico, é uma verdadeira obra de arte a céu aberto. Fica o registro e o orgulho de todos nós, que somos alaguanos de Maceió, pela existência dessa construção tão importante e tão única no Brasil, já que possui o maior número de azulejos em sua fachada no país. Parabéns pela iniciativa ao senador Fernando Collor, a lembrança da ADA e todo o suporte dado pelo deputado Silvio Camelo. E olha, gente, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, Leandro Graz, participou ontem da entrega oficial do prédio e de encerramento da placa de registro da obra. Vamos agora com informações ao vivo com o Fernando Palmeira, que se encontra aqui pelas ruas da nossa capital, né? Ele se encontra nesse momento na Ponta Verde, onde está acontecendo a demolição da barragem, de uma barraca ali na região. Bom dia para você, Fernando. Ok, Pauline, um abraço, bom dia para você, para toda a nossa equipe, para quem nos assiste, muito obrigado pela audiência. Nós estamos nesse momento aqui ao vivo em Ponta Verde, o mais belo cartão postal de nossa capital, e acompanhando, lamentando, uma mobilização que está acontecendo aqui, impressionante, com o número de agentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil, para determinar que deve ser demolida a tradicional barraca Carlitos, depois de mais de 20 anos, 24 anos mais precisamente, como assegura aqui a proprietária Patrícia Teixeira, que nos fala com tristeza e até perplexidade, porque não houve um aviso prévio, não houve nenhuma notificação antecipada para essa surpresa agradável. Exatamente. O que pegou a gente de surpresa foi que hoje de manhã, meu marido veio trabalhar, quando ele chegou aqui de manhã, já estava tudo isso aqui, avisando que ia ser derrubada. Agora, você imagina a nossa situação, são 30 funcionários, que agora a gente não sabe, vão ser desempregados, a gente saiu de uma pandemia, faz dois anos que a gente está tentando se reerguer, porque nós ficamos seis meses parados, a gente tem financiamento em banco, tem toda aquela coisa que o empresário sobreviveu depois da pandemia, e agora chega do nada, nós não recebemos nada, nenhum papel, uma semana antes, um mês antes, nada para a gente se organizar. O que a gente ficou indignado é isso. Chegou agora todo mundo para derrubar. Agora a gente está tentando com o advogado ver o que faz, mas o que deixou a gente indignado foi isso. Nós não recebemos nada, pegou a gente de surpresa. Obrigações sociais, tributárias, seja da União, do Estado, do município, tudo em dia? Tudo pago, INSS, FGTS, todas as taxas, impostos, tudo. Eu nunca deixei nada, está tudo pago, por isso que a gente não está entendendo o que pode ter acontecido. A questão surpresa, sem nenhuma notificação, é que também deixa todo mundo perplexo. Agora, há uma obra importantíssima que a Prefeitura Municipal de Maceió está fazendo exatamente para ampliar toda essa área aqui e proteger esses estabelecimentos comerciais que são de suma importância para o turismo, para o receptivo do que os alaguanos fazem, sempre como vocês também recebem com muito carinho os nossos visitantes. Mas não vai passar esse benefício por aqui, essa proteção, para não se pensarem em demolir mais nenhuma barraca. Mas então, mas como pegou a gente de surpresa, a gente também não sabe, poderia ter feito isso, o que eu pediria para os órgãos, para o prefeito, para quem seja? É um prazo, porque dia 31 de dezembro tem a licitação da Orla. Me deixa até dezembro, para eu poder me organizar financeiramente, organizar a minha vida pessoal e a vida dos funcionários. São mais de 30 famílias agora desempregadas. É isso que deixa a gente muito, é muito triste. E os advogados, o que é que passam de esperança para vocês aí? Não, eles estão correndo atrás, porque pegou ele de surpresa também. Você imagina, a gente chama os advogados com tudo isso. Pegou todo mundo de surpresa. O que é que você gosta de dizer nesse momento para a municipalidade? Gente, eu precisava só de um prazo, porque nós somos de São Paulo, são 25 anos de Maceió, são mais de 200 empregos que a gente já gerou, e são 24 anos de Carlitos. Eu só pediria um prazo, um prazo até dezembro, um prazo para poder organizar a minha vida e a vida dos funcionários. Já tem um sobressaltado, o Eduardo, que é o esposo e proprietário aqui do Carlitos, também disse que está na base já do tranquilizante, de medicação para pressão. Foi uma surpresa das mais desagradáveis e, infelizmente, está aí. Agora a mobilização é impressionante. E o que nos causa surpresa é que a Prefeitura Municipal de Maceió está investindo altíssimo no sentido de evitar a erosão, as marés que trazem toda essa agressão, essa invasão nessas terras. E é preciso realmente salvar, guardar toda essa faixa e proteger essas atividades comerciais, porque, afinal de contas, a vocação turística de Maceió e de Alagoas, a começar de Maceió, tem que ter, sim, essa proteção, como a Prefeitura vem fazendo. Agora, demolir mais uma barraca para depois fazer a aplicação desses gabiões ou desses blocos que são importados e que a Prefeitura vem realmente, sensivelmente, fazendo essa obra. Mas não é melhor fazer, concluir a obra do que termos menos um atrativo, menos uma barraca com a culinária que é peculiar, principalmente das tradições da barraca Carlitos, que fica exatamente aqui, no seio de Ponta Verde, esse cartão postal de nossa capital. De onde falou Fernando Palmeira, coisa demais de Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Ardonde Mello, no canal 525 NET, claro. E a gente segue com você, Paul Lani Santos, no TV Mar News. Pois é, né, gente, a situação precisa ser revista. Se realmente ela não recebeu nenhuma notificação, acredito que não seja dessa forma, que a Prefeitura deva prosseguir. Se realmente não foi recebida nenhuma notificação, os proprietários da barraca precisam de um prazo para se organizar. São empregos, são famílias que dependem desse estabelecimento para continuar sobrevivendo, né? A gente vai acompanhando até o final dessa edição do jornal, a gente traz para vocês mais informações a respeito dessa possível derrubada da barraca Carlitos, que fica na Praia da Ponta Verde. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.